A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será? Aí está aí essa tabela para a gente. A gente já consegue observar que tem uma loja, né? Na verdade, são três lojas. Loja A, loja B, loja C. Fala aqui o valor oferecido pelo carro usado. Já sei que tem um carro usado que vai ser dado de entrada. O valor do carro novo e o percentual em juros. Tranquilo? E observe que os juros estão tudo no ano. Tudo em relação ao ano. Tranquilo? Beleza. Já vi essa tabela, entendi. Mas agora só para colocar, já entendi quase tudo, cara. Só olhando essa tabela. Para colocar o ponto no I, eu vou voltar ali e ler a questãozinha bem rápido para a gente entender perfeitamente. Beleza. Você já sabe o método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizar como parte do pagamento na compra de um carro novo, né? Você já até entendeu isso. Ele sabe que mesmo assim terá que financiar parte do valor da compra. Pô, beleza. Tranquilo? Eu já tinha também até entendido isso. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado. No caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas são cobrados juros simples. Olha, informação importante sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de um ano. Opa, outra informação importante. O rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a ser desembolsado será menor. Opa, então ele quer o menor. Ele quer desembolsar o menor valor possível. Beleza? Eu vi também, questãozinha de juros simples. E também sei que o tempo desse financiamento é de um ano. Pelo método de 50 eu já entendi. Questão de juros simples. Técnica R. O que eu vou fazer para resolver? Você tem que saber a fórmula. Fórmulazinha de juros simples. Tranquilo? Vou até escrever para você aqui, ó. J City sobre 100, né? A gente brinca aqui, né? Para que você memorize com facilidade. Jesus Cristo em mim nesse tempo sobre 100 fiéis. Beleza? Então, ó. Vem comigo. Vamos lá ver qual é a melhor opção. Aqui não tem jeito. Aqui a gente vai ter que fazer, né? Em relação a essas três lojas aí. Vamos começar pela loja A. Na loja A, só que a gente já entendeu. Ele vai dar o carro antigo dele, o carro usado de entrada. E vai financiar o restante. Porque aqui, ó. Por exemplo. Essa loja A valeu o carro dele 13.500. E o valor do carro que ele quer é 28.500. Ou seja, ele vai financiar o quê? Eu sei. O valor financiado, o valor que ele vai precisar financiar. Vai ser 28.500 menos 13.500. Isso aí vai dar 15.000. E o capital, ou seja, capital é igual a 15.000. Beleza? Ah, tranquilo. E o tempo do financiamento é de um ano. Tranquilo? E a fórmulazinha você já sabe. J7 sobre 100. Então, os juros aqui, nessa brincadeira, vai ser o seguinte. Vai ser o capital, que é 15.000. Que multiplica com a taxa, olha pra cá. A taxa é 18. O 18, ó, pelo tempo de um ano. Dividido por 100. Dois zeros aqui embaixo. Dois zeros em cima. Corta, corta. Então, isso aqui, ó. Multiplica, ó. 15 por 18. E depois, só acrescentar esse zero que ficou, cara. Muito tranquilo, né? A gente multiplica os números significativos. Isso. 15 por 18. É 270. Com esse zero que ficou, que eu não cortei. Tá aí. 2.700 de juros que ele vai pagar na loja A. Beleza, professor. Mas, pede o seguinte. Pede, né? O valor, né? A ser desembolsado. O que que é isso, professor? É o montante, filho. É o que ele vai pagar. Na verdade, ele vai pagar o capital, mais os juros. Vai ser todo o valor que ele vai desembolsar ali, né? Na loja A. Pra adquirir esse carro. Então, quem é o montante? Capital. É o valor de 15.000. É o valor financiado. 15.000. Mais esse jurosinho aí, pô. 2.700. Tranquilo? Beleza? Então, fazendo essa continha de padaria, a gente vai ter, ó. 17.700. Beleza? Esse vai ser o valor desembolsado por ele, né? Ele vai ter que tirar do bolso pra pagar 17.700 reais na loja A. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai fazer a análise agora da loja B. Vem comigo. Vamos continuar aqui desse lado. Beleza, professor. Na loja B, a gente tem o seguinte. A entrada, né? O valor que a loja B analisou o carro dele, o carro antigo, de 13.000 reais. Então, basicamente, a entrada dele é 13.000 reais. E o carro dele, que ele quer na loja B, é de 27.000. O valor financiado vai ser, olha aqui, na loja B, o valor do carro é 27.000. E ele deu lá 13.000 de entrada, né? O valor avaliado pelo seu carro. Tranquilo? Fazendo essa continha, 27.000 menos 13.000 é 14.000. Beleza. Então, você já sabe que o capital, né? O valor financiado é de 14.000 reais. E o tempo também é o mesmo, né? De um ano. É isso aí. O tempo é de um ano. E os juros, os juros é o mesmo. J-City sobre 100. Então, ó, 14.000, a fórmula é a mesma. Que multiplica com, agora, a taxa da loja B, o percentual, que é 20. E que multiplica agora com o tempo de um ano dividido por 100. mesmo esquema, cara. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Tranquilo? Agora, multiplica os números significativos. 14 e 2. 14 vezes 2 é 28. E esse zero aqui que sobrou e esse, vou acrescentar aqui, dois zeros. Tranquilo? Então, aqui vai pagar uns juros de 2.800 reais. E o montante, né, o capital, o valor financiado, mais os juros, vamos fazer. 14.000 mais 2.800. Essa brincadeirinha vai dar 16.800. Então, aqui, ele vai ter que desembolsar esse valor aí, cara, para pagar o seu carro, né, na loja B, caso ele compre lá. Vamos lá. Está acabando, hein? Agora, a gente vai analisar na loja C. Já entendi, professor. Ele vai financiar esse valor aqui, 26.500. O valor do carro é 26.500. E o carro antigo foi avaliado em 12.000. Então, menos 12.000. Beleza? Fazendo essa continha, 26.500 menos 12.000 é 14.500. 14.500. O capital aqui, então, 14.500. E a taxa? A taxa é 19. Beleza. O tempo é o mesmo. Um ano, 19% ao ano é a taxa. Beleza. Os juros, quem é, então? É o capital de 14.500 multiplicado com a taxa, que é 19% ao ano, multiplicado com o tempo de um ano, dividido por 100. Dois zeros aqui e dois zeros aqui. Olha que bonito. Cortei. Então, você vai ter 145 que multiplica com 19. Então, isso aí vai dar 145 que multiplica com 19. Isso aí vai dar para a gente 2.755. É o juros do financiamento na loja C. E o montante, o valor desembolsado por ele, está aí, o capital de 14.000 capital de 14.500 mais 2.755. Então, isso aí vai dar para a gente 17.255. Acabou. Aí, a gente tem que ver quem é o menor, porque é isso que ele procura, ele quer economizar. aqui é 17.700. Aqui é 17.255. E aqui é 16.800. Cara, o menor deles, o menor deles, é letra B. Letra B, ótima forma. É a loja B. É a loja B. Então, a loja B. E o valor, a quantia sendo desembolsada pelo rapaz em real, será? Será isso aí, 16.800. Onde encontra isso? Na letra C. gabarito, então, letra C. Beleza? E para você que quer continuar aprendendo métodos iguais a esse, a gente está aqui com o intensivão do Enem 2023. É isso aí. Para você que quer continuar aprendendo, beleza? A gente ainda vai continuar. Tem mais questõezinhas nessa aula, tá bom? Mas, eu vou separar esse momento aqui para você que quer continuar aprendendo. Quer aprender, né? Mais métodos iguais a esse. No intensivão, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, tá? Módulo de proporções, funções, equações e inequações, estatística, progressão aritmética e progressão geométrica, princípios de contagem, ou análise combinatória, módulo de probabilidade, de geometria, tabelas e gráficos, matemática financeira, e você ainda tem o suporte, cara. O suporte tira dúvidas ao aluno. Fiquei com alguma dúvida na aula, cara. Fiquei com alguma dúvida em questão? Cara, você não está sozinho. Você pode falar com a gente pelo suporte tira dúvidas ao aluno, beleza? Professor, eu estou interessado, eu quero o intensivão, né? 2003. Beleza? Eu quero o intensivão. O cara está muito barato, tá bom? O intensivão, se você fosse somar todos os valores que estão aqui, todos os valores que estão aí, você ia chegar aqui, 1.706, tá bom? Mas não se preocupe, porque hoje a gente está com uma promoção, tá? Então, isso aí, não vai sair por 1.706 reais, vai sair 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. Professor, muito barato, é isso aí, muito barato, isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana. Isso é menos que um hambúrguer no final de semana, não é verdade? Eu sei que você gasta mais no final de semana, então, cara, invista em você, você não vai se arrepender. Professor, eu quero pagar a vista, não quero parcelar. Posso? Opa, volta aqui. Posso? Pode pagar a vista, a vista vai sair a vista vai sair R$199,90. Então, eu quero pagar a vista, você vai pagar R$199,90, você vai ter mais desconto ainda. Beleza? Valor muito barato, cara, invista em você. Educação, cara, investir na educação, você nunca vai se arrepender. Pode ter certeza disso.